e aqui quem fala é lucas aqui de portuguesas é e tio chico tô mandando esse áudio aí para você porque hoje eu assisti o vídeo do bio né que eu trai um fim ela lançou aí as motos né e já divulgou os os preços que achei muito bom né assim da minha parte eu acho que a outra está muito agressiva aí com esses preços mas tio chico é esse momento aí eu tô tomando bastante fomental por isso eu queria agradecer aí o senhor e as organizações sepúlvidas e o coração nesse momento bate daquela vontade né aquela emoção de querer fazer loucura mas graças ao seu trabalho aí você tem nos ajudado nos mais ensinado e tem nos dado aquelas três dicas valiosas do consumo consciente e aí eu tenho dois não para ela né tio chico então eu vou ficar só no momento aguardando esperando continuar ainda com o dinheiro aplicado até que chegue um momento melhor mais oportuno consiga adquirir né aí a motoco mas eu achei muito lindo eu gostei bastante aí do dos preços da tráfego e eu queria saber do senhor o que é que o senhor acha e achou que se ouviu o vídeo do bio né e é e obrigado aí pelo seu trabalho de isso abraço você continua com o fufu coçando aquela vontade de comprar uma moto com o dinheiro que você não tem e continua ativa mesmo depois do fufu mental pensando em você as organizações sepúlvidas lançam upgrade do fufu mental é mesmo é é o fufu mental versão trozova desenvolvido com uma sensacional e criocrática ponta de alumínio magnetizada eletro choque o fufu mental trozova vai combater esse excessivo coceira que você tem no seu fufu e tem mais ele vem com a possibilidade de acoplamento com o fufu mental o fufu mental versão standard criando assim o Megazord fufu mental o fufu mental trozova podendo ser transformado no fufu mental Megazord mais um produto das organizações sepúlvidas sempre pensando em você é isso aí amiguinho gostei viu parabéns aí boa use fufu mental versão trozo a gente agora tá pensando na versão nova em breve vocês verão a nova versão que a versão maior do que a Megazord essa e para quem não sabe o fufu mental é um supositório tá isso aqui é um supositório versão light para você que tá iniciando aí na síndrome do fufu formigante quer comprar uma moto não consegue se controlar tá aqui você vai usar versão light se ainda não foi para o cérebro entendeu tá ainda lá nas partes baixas aí você vai usar isso aqui tá não isso aqui você vai usar todo dia todo dia todo dia todo dia mas se você já perdeu as estribeiras e tudo mais você vai ter que usar aí e a síndrome do fufu formigante já foi passou a seu cérebro e você já tá lá lá tinha aí você vai ter que usar a versão trozova entendeu o que é essa versão cabriocrática incríveis tá com ponta de eletrochoque cabriocrática essa ponta aqui ela vai soltando liberando choques eletromagnéticos no seu fufu e é um supositório cabriocrático e a a versão Megazord como foi anunciada pelo Paulo Cabral né que essa aqui é a junção da versão light com a versão trozova que você vai ter a versão Megazord mas estamos desenvolvendo um produto novo incríveis e o nome será versão Dyleon essa versão Dyleon é a versão Ultimate é a versão final se você já não não aguenta já não resolve mais a versão light que essa versão não resolve nada mesmo a versão trozova já passou dos limites você usando todo dia de noite dormindo em cima da moto versão de eletrochoque né não tá resolvendo e se você continua com vontade de comprar moto sem ter necessidade de dinheiro a gente vai mostrar para vocês em breve a versão Dyleon a versão Dyleon ela é a versão Ultimate entendeu se você não tiver solução e se não der jeito aí só se a versão da emoção e tentando daquela sensação irritante de Fufu se arrastando sobre você vem não se Não se preocupe mais porque o Fufu Mentol está aqui para salvar o dia. Desenvolvido especificamente para aquelas almas ansiosas que sempre querem trocar de motocicleta. O Fufu Mentol é a sua solução definitiva. Mas espere, tem mais. Aumentamos o poder com a nossa versão mais recente, Fufu Mentol Trozoba Megazord. Este bad boy é projetado para enfrentar até mesmo os ataques de Fufu mais ferozes, com sua fórmula potente, a base de extrato de babosa, caninha do brejo e agora com urtiga selvagem. Diga adeus a esses momentos inquietos. Com o Fufu Mentol versão Trozoba ao seu lado, você poderá desfrutar de seus passeios de moto sem ansiar constantemente por uma mudança. Abrace seu demônio da velocidade interior e deixe o Fufu Mentol cuidar do Fufu Formigando. Confie em nós. Seu coração apaixonado por motocicletas agradecerá por isso. Mais um produto das organizações Sepúlveda. Sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quem tem hemorroidas. É o seguinte, já entenderam, né? Tá bom. É o seguinte, já entenderam, né? Legenda Adriana Zanotto